Eu já passei a visão no rádio Pra ter cuidado porque os cana vão breca Bitch, já com essa porça pra mim Suas trocas são raras, sim, aeronite Pag-5, 5 é o DVD Tu joga essa bunda e conta com tu os placas De rio, favela do mutonato Exala no chum, antio no pescoço e no braço Ela quer um pouquinho do favela do chico Exalando o royal salão Eita o TMD no meu trinco azul Essa bitch veio lá das unas Eu peguei esses fósseis, só tão cauteloso na samba Pra arrumar treta, não existe qualquer Eu quebro esse fóssil, ele tá ficando tão louco Acho que foi a tal da quarentena Eu mando no iate, um pré-sate Ela jogou pra mim só porque eu tô de nave Bitch, bitch, eu te pego mais tarde Pega essa porça e te jogo dentro da garagem Fazendo homenagem, ela quer Eu sei que ela quer Jogo T-Want em cima desse jacara Essa bitch é safada de Nike no pé Adidas, versátil, me pita com a gangue Nego, vai ficar muito louco Vou arrancar sangue do teu pescoço Esse cara só se acha o tal criminoso Não passa da frose no filme do lão Já passei a visão no meu plug E...